Oi gente, aqui é o Fernando e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Eu estou aproveitando que eu estou gravando, estou com a mesma camisa do vídeo anterior. Claro, então a gente está aproveitando o embalo para a gente fazer outras coisas. Hoje a gente vai fazer um DIY. Eu não sei pronunciar direito, perdão, porque eu não sei inglês, então eu não sei pronunciar. Então hoje a gente vai fazer um DIY, que é um vídeo tentando fazer uma coroa de flores. E hoje a gente vai fazer uma coroa de flores diferente, porque a gente está acostumado a ver coroas de flores aí, sabe? Aquelas flores super vivas, aquelas flores super bonitas. E hoje eu vou fazer uma coroa de flores bem diferente, uma coroa de flores dark. Eu tinha idealizado esse DIY e eu peguei e fui atrás para ver se existia, né? Que é uma coroa de flores dark, né? E eu pesquisei no Mercado Livre e acabei achando. Então é isso aqui, comprei, tá? Eu não lembro quanto foi, mas eu vou colocar aqui, né? No vídeo quanto é que foi. Mas eu acredito que foi 20 reais essa... Mais o frete, entendeu? Esse buquêzinho aqui, ó, de flores. Olha só, é um buquêzinho de flores. Então acredito que foi 20 reais e eu comprei dois desses aqui. Só que para a minha decepção, esse buquêzinho... Eles vieram todos detonados, gente, ó. Eles vieram mal acabados. E esse buquê aqui não... Acho que vai dar para aproveitar algumas flores se faltarem na outra. Desse outro buquê, eu aproveitei quase todas as flores para me poder fazer. E foi o que veio melhorzinho, mas também veio mal acabado. Que eu precisei, né? Passar um isqueiro botando fogo nas pétalas todas, uma por uma, para poder recuperar. Então, dessas mal... Esse outro veio mal acabado também, mas eu acabei recuperando. Então aqui está as flores que eu recuperei. Acabei passando fogo nelas e elas ficaram ok. Infelizmente, essas daqui eu vou jogar no lixo. Vou perder porque estão muito detonadas. Não sei se dá para vocês verem, mas eu vou pegar somente algumas folhazinhas, tá? Porém, eu vou terminar de usar essa porque eu acredito que um buquêzinho dessa aqui de flores dá para você fazer a coroa completa, tá? Então, a gente vai precisar da coroa, de um alicate e, né, desse arame, né? Que é um arame com um barrabante verde que você compra nas casas de aviamento. Esse daqui, eu não sei quantos metros tem, eu vou ver e já volto aqui. Tá, esse daqui, ele tem 10 metros e me custou 4 reais, alguma coisa assim, né? A gente, eu não lembro, mas não foi caro não, tá? Então, lá tinha o pequeno, né? O fino, o médio e o grosso. Eu comprei o médio, porque aí você faz, né, duas camadas disso aqui, né? E acaba, você acaba conseguindo trabalhar com ele, né? Duas ou três camadas. O grosso era muito duro, então, eu falei assim, não vai dar para manusear. Então, eu comprei o médio, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu estou aqui com a fita, né? E eu já medi o tamanho que vai ficar mais ou menos confortável, sabe? Quanto maior, quanto mais larga na sua cabeça, melhor que não vai ficar apertada e você não vai perder, né? Então, aqui, ó, eu selecionei 67 centímetros ou até 70, tá? Acho que eu vou passar para 70, para ficar bem larga, por causa que a flor, né, vai acabar enlarguecendo. Aqui, eu não vou buscar nada na internet, tá, gente? Eu vou fazer pela minha cabeça mesmo, porque eu acho que vai funcionar. Aqui está as flores, eu vou mostrar para vocês mais de pertinho, né? Elas, ó. Essas aqui são as que eu já passei o isqueiro. É muito simples, vocês vão selecionando. Crianças, por favor, não façam isso. Vai selecionando as pétalas e vai, né, botando fogo nelas, tá? Para tirar isso daqui, ó, como é, como essas, desses buquês que veio, ó. Eu acabei perdendo esse buquê todo por causa disso. Eu acho que a pessoa que vendeu não deveria nem vender elas dessas fórmulas, né, gente? Estão ridículas. Porém, você, como você pagou, você tem que dar um seu jeitinho para não ter que perder totalmente, né? Então, vamos lá. Aqui, eu selecionei 67 centímetros e eu vou pegar o meu arame, vocês podem ver de perto aqui. Aqui, eu vou medir, né, e vou fazer três voltas, né, para ficar uma estrutura mais firme, né? E aí, depois, a gente vai fazer uma trança, tá? Então, esse é o DIY de uma coroa de flores dark. Eu sempre quis fazer, mas eu não sabia que existia flor artificial, né, sintética preta. E tem. Aqui, ó, eu fiz, né? Deixa eu só cortar aqui com a tesoura, porque eu não tô com alicate, gente. Ó, cortou fácil. E aqui, a gente vai fazer uma trança nessa, é... Nesse negocinho aqui, né? Nesse arame. Deixa eu só cortar aqui a outra ponta. Você pode torcer toda, né, para ficar mais firme, assim. Vocês podem fazer assim também, ó. Eu acho que eu vou torcer, tá, gente? Eu vou torcer tudinho, assim, ó. É mais fácil do que trançar. Vocês... Então, vocês perdem muito menos tempo. Então, vocês vão torcendo todinho, assim. Eu vou torcer a minha e já volto. Bom, gente. Aqui, ó, eu já coloquei uma, né? É muito simples. É... Vai ficar assim. Depois, vocês vão passar a fita de cetim para dar um acabamento melhor, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente dá um espaço não tão... É... Não tão espaçoso, né? Um espaço, né, para as flores. É... Deixa eu só ajeitar, assim, as flores, as folhas, né? Até para não ficar muito. Aí, você dá um espaço assim, ó. Tá vendo? Aí, você vem aqui. Puxa aqui. E você entorta o aramezinho da própria flor. Não vai ser nada fácil, então. Mas... Nada impossível. Aí, vocês entortam o arame. E vai fazendo isso. Eu vou fazer isso daqui com todas as minhas flores que eu, claro, né? Selecionei ali. Ó. Aqui já deu as duas flores, né? É muito simples, como vocês viram. É só pegar a flor e entortar. Depois, eu vou cortando esses aqui com um alicate, tá? Dá o espaço, ó, de dois dedos. E vem e coloca a outra. Um espaço de dois dedos. E vai fazendo. Depois, vocês vão agitando as folhas para onde você quer que fica. Mas já vai formando, ó. Que lindo que fica, né? Mais dois dedos de espaço. E vai colocando. Não é coisa, sabe? Impossível de se fazer. Ó. Como que vai ficando lindo, né? Eu não vi nenhum vídeo, confesso, tá? Posso estar fazendo igual a algum vídeo que já existe aí. Porque a ideia da pessoa, a gente pode ter ideias iguais. Isso não tem problema. Se eu... E vocês sabem também que eu não tenho problema disso. Se eu tivesse assistido algum vídeo como faz, Eu não tenho problema algum de dar, como se diz, né? O... Devido aos créditos. Aqui eu só puxaria um pouco mais, né? Pra cá. Porque como ela vai ficar assim, ela vai ficar um pouco espalhada, né? Mas, enfim. Vamos apertando, né? Se aqui eu já dei dois dedos, eu vou dando um dedo. Pra ela não ficar tão, assim... É... Folgada, né? Como... É o que eu quero dizer. Então, aqui eu dei... Aqui eu tava dando dois. Eu vou dar um, né? Porque é a parte mais da frente. E a gente vai fazendo o mesmo procedimento. De envolver aqui, né? As flores. Ó, como que vai ficando legal. Olha só. E aqui a mesma coisa. O interessante é vocês entortarem aqui o ferninho delas. Até onde você quer parar pra iniciar outra flor, né? E depois a gente vai pegar uma fita de cetim verde pra encapar isso aqui. Ó. Veio aqui, parei, né? Olha só que lindo aqui já tá ficando, gente. Eu vou terminar o meu aqui. Já volto pra vocês verem. Eu passando a fita de cetim. Estou de volta e eu já fiz, né? Aqui a estrutura da coroa. E agora é só mais vocês ajeitarem aqui, tá? Pra não ficar esse acabamento horroroso que a gente vai fazer. A gente vai passar fita de cetim entre elas, tá? Vamos ver, né? Você vai sempre deixar um espaço assim, ó. Pra vocês amarrarem, né? Aqui, ó. Na pontinha. Dá um nó. Olha só. Dá um nó, assim. Dá um nó cego, né? Pra não... E agora vocês vão aqui, ó. É importante que vocês passem e apertem bastante pra ela não escapar. Olha. Eu contei 3 metros de fita, mas eu acho que vai faltar. Mas enfim, se faltar eu tenho que contar mais. Feitando. Aí, a gente vai passando. Eu vou passar a minha todinha. É dessa fórmula, tá, gente? Que vocês passem. Até mesmo pra não machucar a cabeça de vocês. Vão passando assim. E vão apertando. Eu vou passar a minha todinha e trago pra vocês, tá? Bom, gente, voltei. Então, a coroa de flores, eu precisei tirar muitas flores dela. Porque como eu coloquei bastante, elas acabaram que ficaram todas em pé, né? E aqui, eu acabei dando um jeitinho. Tirei, né? Uma por uma. Acabei dando um jeitinho. E elas ficaram ok, sabe? Porém, eu ainda quero tirar... Tipo, que podar elas, né? Tirar um pouquinho de... Tirar um pouquinho de folha, né? Porque acabou que ficou um pouco cheio. E essa cabeça acaba ficando, sabe? Gigantesca. Porém, olhando assim de perto, ficou até ok, né? Ficou até legal. Eu gostei, sabe? Porque a proposta da coroa de flores... Ter uma coroa de flores black, né? É diferente. É válida. E é válida pra você também, que quer fazer algo diferente pra você. Essa é a coroa que eu fiz. E eu acredito que eu poderia ter enrolado as flores um pouco mais rente, né? Um pouco mais rente no arame, pra não ficar assim tão, sabe? Tão cheia, tão negócio. Mas o que tá dando esse efeito de muito cheia é as folhas, né? Então, depois eu vou podar, dar uma podadinha, vou cortar, né? E vou tirar um pouco das flores. Mas essa é a ideia da coroa de flores. Eu espero que vocês tenham gostado. E aprendido também como eu fiz, né? Eu fiz de uma fórmula simples, onde qualquer pessoa pode fazer. Até porque eu não vi como é que se faz uma coroa de flores. Eu fiz da minha cabeça. E eu acredito que ficou legal. Só mesmo agora, é só ajeitar, tirar um pouco das folhas. Pra poder ficar um pouco mais clean, né? Então, eu gostei. Ficou bem cheiona, mas eu gostei sim. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também desse DIY. Que eu tentei fazer aí. Eu espero que tenha sido válido, né? E até o próximo vídeo. Tchau!